É uma responsabilidade, é um dever agir como homem público, presidir nossos atos e condutas, sempre preocupado com o que é o melhor para o Brasil. Nesse momento, nós temos que exercer com muita capacidade, com muita competência e firmeza a oposição. Na democracia, um governa e tem um grupo sempre de oposição. O que está acontecendo no Brasil é da maior gravidade. Nós precisamos perseverar para que todas as medidas sejam tomadas para se saber tudo sobre essa máfia que se instalou na Petrobras. A maior empresa nacional está derretendo. Isso é um absurdo. Então o Congresso tem que agir para que uma nova CPI seja instituída e a gente possa avançar nisso aí. Isso para dar um exemplo. Tem muitos outros exemplos. A crise hídrica, a crise energética. O governo, durante 12 anos, não planejou o potencial energético que o país tem. Obras, tem aí um festival de obras paradas. Grande parte envolvidas em escândalos e sobrepreços, corrupção. Eu penso que esse é um cenário que nos imporá como responsabilidade histórica de atuar firmemente para deixar claro aos brasileiros que o Brasil precisa de mudanças ainda e ajudar a resolver esses problemas. Então, para mim, é uma honra poder compartilhar com os companheiros dessa responsabilidade, desse dever que hoje inauguramos.